Música Música Estamos falando agora diretamente na Praia da Barra Praia da Barra Aqui vocês podem ver a praia E atrás tem uma montanha, como chama aquela montanha? Pera da Gávea ali? Não sei E a gente vai no Shopping da Barra logo mais Ver a Estátua da Liberdade Isso Esse é o Shopping da Estátua? Ah tá E agora vamos pro mar Vamos Vai Mergulha Eu pensei que eu ia mergulhar Ah é? Você vai Agora eu vou dar um churro na Álcool Música 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 Tinha 40 anos Trabaja de peão em um negócio de autos Llevava camisa escura e pantalão claro Saliu de noite E não é regressado Como você se senta aqui? Eita agora É legal É legal Olha porque É legal Oh É legal É legal É legal É legal É legal Tchau, tchau.